Se tem uma coisa que a gente gosta é de carro limpinho, cheirosinho, arrumadinho, não é verdade? Pois é, mas você já parou pra pensar sobre o trabalho desses lavadores de carro? Quem são? Onde vivem? O que fazem? Se estudam pra isso? Se preparam? Fazem curso? Bem, isso e muito mais é o que vamos descobrir a partir de agora. E vamos começar contando a história do Caleb. Ele já está trabalhando nisso há mais de um ano. E eu quero saber como que você chegou até essa profissão? Olha, através de um amigo ele começou a trabalhar na Vajato, eu estava desempregado também na época. Aí ele me indicou lá, eu comecei a trabalhar, nessa outra empresa eu gerei uma experiência, vim pra essa aqui e coloquei até hoje. E olha só, a Thalita está há quase dois anos na prática aí. Estou vendo que você é caprichosa, hein? Tem que ser, né? O cliente merece o melhor. Você é daqui mesmo de Goiânia? Sou. Como é que você chegou lá nessa prática? Ah, o primo meu tinha um Lava Jato e eu resolvi aprender com ele. É muito bom. E está gostando? Demais. E tem espaço para as mulheres também? Tem sim. Tem as mulheres que são um pouco mais caprichosas, né, nos detalhes. Mesmo? Sim. Oh, já gostei. E eu vou falar com o Leandro. O Leandro é quem administra aqui tudo, quem é o patrão dessas pessoas. Para ver aí, né, como é que está a questão da contratação, se o povo aí está, você está gareando com currículos, porque a gente sabe como é que está o mundo, né? E é difícil aprender a ser um lavador de carro profissional? Ó, não é difícil. Tanto é que eu quero desafiar você a vir lavar um carro com a gente agora. A gente vai ali para o box de lavagem para você já estar conhecendo. Hoje eu não posso, estou com unhas, ó, grandes. Melhor ainda, vai ser a nossa linda que vai estar fazendo esse serviço ali. Um salto alto aí, ó. Você vai ver a botinha que a gente vai arrumar para você agora. Botinha? Vamos colocar o EPI agora na Jaque, vamos deixar ela toda preparada. Aí já falou meu nome, meu amigo. Falou EPI, equipamento de proteção individual, é comigo mesmo. Tem mesmo? O que é que tem para me vestir? Ó, vamos lá. A gente começa com óculos, depois uma máscara, que é como a gente lida com produtos químicos, você tem que ter uma máscara especial para essa situação. O avental para proteger você, Dória, com todo o respiro que eu protegei. Uma luva. Adoro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha lá, olha lá, lavando o... Está todo ensaboado o bichinho, ó. Eu vou fazer aquilo lá também? Vai fazer também, agora. Então vamos embora lá. Cadê a roupinha? Eu não sei se eu estou indo para a guerra, mas eu estou vestida aqui, ó. Rapaz, olha lá, só no sapatinho, ô, só no sapatinho, ô, rapaz, eu já gostei disso aqui. Agora essa máscara aqui, rapaz, meu Deus do céu. E essa máscara aqui serve para quê? Na verdade, ela é uma máscara sobre resíduos químicos. Então, como a gente trabalha com produto químico, ela tem a função de não deixar o nosso lavador profissional inalar o tempo todo o produto que ele está trabalhando ali. Vou chegar aqui nesse meu amigo aqui, que também está indo para a guerra. Aí, ó, estamos bonitos, ó, estamos, ó. Ó, gostei. Gosta de dançar? Gosta de quê? Forró. É, vamos nós vamos forrózinha aqui? O que é isso, gente? É alegria de trabalhar. Está empregado, é bom demais, não é não? Graças a Deus, ótimo. E essa roupa nossa aqui está bonita, hein? Isso é uma grande proteção, né? Pois é, vamos lá. Como é que começa aqui? Por onde que a gente começa? A gente vai jogar água, né, para poder tirar a sujeira de cima e a gente vai começar de cima para baixo. Ah, de cima para baixo? Isso. Deixa eu tentar. Ó, rapaz. Ah, o trem tem vida própria. Pode molhar tudo? Tudo, o carro todo. Depois que os cabelos estão molhados, é hora de pôr o shampoo? Só que não, é o carro. O carro está todo molhadinho, aquela poeira já foi embora. E agora a gente vai colocar o shampoo com a mangueira. A Joane vai abrir lá para a gente e a gente vai ensabuar aqui. Ó, cadê? Vamos lá. Acabou. Acabou na hora certa. Ó, só o babado. Adorei isso aqui. A gente precisava de um desses para lavar o cabelo também, já caía, já tudo ensaboado. Agora vamos de luvinha, agora estou tranquila. Ela chega, vai logo sorridente, vai para frente, vai para frente, todo mundo está no rosto. O carro está praticamente seco e agora eu vou para a parte mais delicada com a ajuda da Raíssa. Que menina linda. Menina, há quanto tempo que você está trabalhando aqui? Quase dois anos. Ah, então é um trem bom. É ótimo. Aqui está cheio de mulher trabalhando, parabéns para você. Obrigado. Eu valorizo muito o trabalho da mulher, pela questão dela ser mais atenciosa, mais cuidadosa. E tem toda uma preocupação nos mínimos detalhes. Então, essa parte de finalização, como a Raíssa disse, de fazer o detalhamento, isso aí é uma preocupação que a gente tem aqui, de deixar o carro impecável para o nosso cliente. E a Raíssa é linda. Amei conhecer você. Vamos lá, vamos trabalhar no mês. Agora você não vai não, você vai me ensinar como é que faz. Pode deixar, vou te ensinar direitinho. Então, vamos lá que eu vou aprender. Né, mozão? Agora eu vou cuidar do seu carro. E aí passa no carro todo? Passa no carro todo para tirar a poeira. Diz que é tão forte que não pode nem passar perto. E aqui você fica quanto tempo fazendo esse serviço? Olha, gasta 30 minutos. E agora é só aspirar o carro? Aspira ele todo por dentro? Aspira todos. Cantinho, embaixo do sofá, do tapete. Banco. Banco, que não é casa. Debaixo do banco, aspira tudo. Então vamos lá. Ó, o mundo hoje está mais fácil, gente. Não está tão difícil igual era antigamente, não. Mas, gente, a gente estava falando de shampoo. Olha aqui, está parecendo um pancake, ó. Para passar um blush, um pó compacto. Ó, mas não é para nós não, meiazada. É para o carro. Ó, vai passando essa cera aqui e daqui que vem o brilho. Ó. Rapaz, ó. Prontinho. Agora vamos lá para o grão afinado, porque eu dei um duro danado. Pelo amor de Deus. Leandro, e aí? Me observou, viu o teu Fazentú, todos os processos. E aí, o que você achou? Estou pronta para o mercado? Tem vaga para mim? Olha só, tem talento demais. Você merece isso, mas a gente não vai tirar essa estrela da Record. Seja estrela, continua brilhando na Record. Não, não vai virar. Você não, a gente quer ver você lá na Record, cada vez mais, dando risadas com os programas, com as matérias que você faz, eu acho que é o mais legal. Esse não me esculhambou não, obrigada, viu? Não, mas a gente está fazendo isso. Tá bom então, não tem vaga para mim. Fazer o quê? Tchau, gente! Tchau! 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 Tchau!